Shalom Caveiras, Wesley Jimenez, fundador do Sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate Hoje estamos em Berlim, na Alemanha, onde nós iremos treinar o Inshun Pra você que não conhece, o Inshun é uma arte marcial chinesa E o maior ícone aí foi o Ip Man, o mestre do Bruxili O nosso mentor aqui em Berlim será o Sifu Pitch E esperamos aí incluir muitas técnicas e aprender bastante Pra incorporar e evoluir cada vez mais o Sistema Caveira Obrigado